Música Imagina se você fosse desenhar isso, tá bom? Se você fosse desenhar isso, como seria? Como seria esse desenho? Imagina começando a desenhar essa imagem... Feche os olhos. Imagina começando a desenhar esse... Espera aí, para só um minuto. Você desenhou um círculo. Feche os olhos. Continua desenhando. Abre os olhos. Dois pequenos triângulos fazem sentido para você? Pode fechar os seus olhos de novo. Abre os olhos. Faltou você colocar um sorriso nele? Você colocou um sorriso no final, né? Eu tenho um desenho aqui. Eu quero que você... Segure no microfone. Bom, você imaginou uma figura, uma coisa, algo específico, né? Você pode falar para a gente no microfone qual é essa imagem que você tem na sua cabeça? Um gato. Mais ou menos isso? Sim. Obrigado. Se você fosse chamar esse gato... Não assim. Mas chamar por um nome. Tem um nome que vem na cabeça? Só... Diz sim ou se não? Tem um nome? Esse gato tem um nome. Sim ou não? Sim. 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 O Arriscar. Fala no microfone qual é o nome desse gato? Tom. Tira o coração para você, pode me ajudar lá. Boa salva de palmas para ela. Uau.